E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, mais uma corrida, essa aqui se chama a Super Carreira, que eu acho que deve ser a Super Corrida, acho que Carreira é Corrida, Super Pista, eu não sei, eu vou ser honesto que eu não sei muito bem, mas estamos aqui, a Patifaria mais uma vez lotou a sala e dessa vez não caiu, ufa, foi direto e reto, graças a Deus. Tá bem, graças ao Rockstar, né? E mano, vai ser da hora pra caralho, vamos lá pra mais uma corridinha muito marota, eu estou, mano, é da hora, essa aqui não vai ser aquelas corridas tipo, ah, Mega Super Rampa, sabe? Mas é daquelas corridas, mano, com saltos curtos, sabe? Uma vez eu vi um criador, né, entre as muitas criações aí que eu já vi, falando que, cara, as pistas que ele mais gosta realmente são essas que são corridas de verdade, tá ligado? Que as vezes, tipo, você coloca, ah, uma Mega Rampa, não sei o que, que nem, mano, se você não viu meu último vídeo de Wallride, vai lá ver, porque, velho, eu fiz Wallride mais impossível do planeta, né? Até o Killer Shadows deu rage na porra do Wallride, e... cara, e aquelas corridas, tipo assim, acaba não sendo uma corrida, acaba sendo muito mais um... um desafio, né? Um desafio de passar por aquele Wallride muito difícil e tal, e isso aqui é uma corrida, corrida mesmo, né? Então os caras falam, mano, corrida de verdade é assim, tá ligado? Com vários saltos curtos, né? Enfim, por que eu tô falando isso? Eu não faço ideia. Mas é isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que gostem da super carreira, e vamos ver se eu consigo... Ó, tô indo bem até agora, né? Tô indo bem mesmo, assim, tá bem gostosinho. Eu tô gostando. Aliás, e que nem eu falei, né, eu falei tudo isso, mas eu adoro as corridas com Mega Rampas e Wallride, Lucas e tal, são minhas favoritas, mas só tô comentando. Tá, cacete, eu sempre tenho cara, ai, Patife, você falou que não é corrida, não. Pra mim, Wallride, tudo também é corrida. Mas um criador, uma vez, falou isso. Enfim, gosto é que nem cu, caralho, cada um tem um... Cada um tem o seu, né? Então, enfim, se bora, são 50 checkpoints aí, com saltos bem colocadinhos, com muita velocidade, com... Ô, cuzão, errei aqui, mas... Ah, não, mas dá pra fazer por baixo, ó. Ah, rapaz, me dei bem. Tem salto, aquele salto ali não precisa... Aquele salto não precisava fazer, e eu ganhei uma vantagem absurda não fazendo. Uou, aqui é onde a gente uma vez explodiu uma van do rato, antes do rato se tornar aí um monstro no GTA, ele era um vendedor de cachorro quente, e a gente deu um golpe do seguro aqui nessa estrada aqui, ó. Ficou marcada a estrada, né? Engraçado. Bom, estamos aí. Mano, olha que da hora, velho. Caralho. Cara, eu nunca vim por essa represa por aqui? Nunca. Eu sempre chego nela voando ou pelo outro lado. É a primeira vez que eu subo isso aqui e chego na represa, né? Enfim, vamos ver se daqui a pouco... Ih, caralho. Ai, ai, ai. Consegui. Olha, dá pra continuar. Caralho, eu nunca fiz esse caminho numa corrida. Será que eu já fiz algum rali? Não sei. Não lembro, mas assim, de vista, não lembro. Nossa, ali é uma trolladinha, hein? Ai, ai, ai. Não, não pode, amigo. Porra, caralho, eu tô mó bem. O cara vem dando um totó na minha bunda. Ele destrói a minha corrida inteira, né, velho? Ah, eu prometi que eu ia mudar a cor do Entity, né? Hoje eu acho que eu faço isso, se eu lembrar, né? E aí, pros vídeos de amanhã, o Entity vai estar com uma cor nova. Eu vou pegar aquelas cores daoras. Na verdade, eu precisava, sabe fazer o quê? Aqueles saltos únicos. Ah! Desculpa. Ai! Meu Deus! Pronto. Ai, cacete. Estabilizei. Eu precisava fazer aqueles saltos únicos pra liberar algumas pinturas. Por exemplo, até hoje eu não liberei... Mano, tem dois anos que eu tenho GTA e até hoje eu não fiz os saltos... Os saltos únicos lá e não liberei a pintura verde-lima, né? E dá pra fazer umas misturas bem bacanas com ela. E ela metálica e você coloca um perolado, acho que tipo azul e tal. E ela fica com um tom muito louco. E dá pra colocar um tom amarelado e ela fica com cor de catarro e tal. Então dá pra fazer uns carros legais no bagulho. E eu não tenho porque eu não fiz a porra dos saltos únicos, né? Porque eu precisei frear muito. Não devia ter freado tanto, mas vamos pisar agora milhão aqui. Precisa evitar frear, velho. Se eu quiser alcançar os caras... Já tá no finalzinho da corrida. Foi rápido, né? Eu falei muitas neiras e aí pareceu que passou rápido o tempo. Pra mim, aparentemente foi bem rápido. Ai, cacete de muro mal colocado. Caralho, mano. Mal colocado pelo jogo, não é nem pelo criador. Mano, olha que da hora, velho. A gente tá voltando pro caminho que tá o resto da galera, pelo que eu tô vendo, né? Caralho, teu quarto lugar tá ali na minha cola já. Eu dirigi mal, hein, gente. Meu Deus do céu. O Patrick... Caralho, esse Patrick tá ganhando direto, mano. Toma no cu. E o Liel. Patrick e o Liel estão na minha frente. O Ian tá ali atrás de mim na minha cola. E o Killer Shadows tá logo depois em quinto lugar. Eu estou a 10 segundos do líder, então acho que... Ih, já era. Reta final, pelo jeito, né? Será que fecha com algum salto, alguma coisa? Ó, não. O Patrick terminou. Final, pelo jeito, não tem muito segredo, não. A gente vai entrar aqui. Ih, terminou com um salto. Sim! Uou! Consegui dar uma cagada. Terminar mais essa corredinha. Em terceiro, pô, a corrida é realmente muito boa. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito. Eu queria mandar um salve pra todos que participaram. E pra você que está assistindo, prepare sua continência. Muito obrigado, Patifaria, por estarem sendo incríveis. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço. Até lá. E valeu! Esteve tão boa. Eu nunca estive tão bem na minha profissão. Eu quero sim ir pra esse evento que você está me chamando na sua cidade. Eu quero te conhecer. Mas não depende de mim. Depende do evento entrar em contato comigo. Eu quero te dizer que isso vai ser artístico. Eu quero te conhecer.